Olá! Se a tela do seu iPhone 6 quebrou, você pode substituir com esse kit original. Compre agora com segurança por apenas R$ 159,00 em aliexpress.com e receba na sua casa com frete grátis para todo o Brasil. Compre no link abaixo. Assine nosso canal para receber milhares de ofertas.